Eu voltei a minha cidade, o Rio de Janeiro, para participar do lançamento do livro O Quarto Poder, Uma Outra História, dessa vez sob o patrocínio da CUT do Rio. Como se sabe, um dos personagens principais desse livro é o Roberto Marinho, o Globo e a Rede Globo. Fiz questão de vir a esse ponto aqui, um dos pontos de atração turística da cidade, porque breve isso aqui será tombado. Vai ser tombado para se tornar o Museu do Pig. E antes que seus destroços sejam jogados na lata do lixo, isso aqui vai implodir. Vai implodir sabe onde? E essa implosão simbólica, colorida, feérica, com plim-plim ao fundo, se dará na torcida do Corinthians no Itaquerão. Com a presença ilustre do mais corintiano de todos. O Lula!